Flexão de cotovelo, essa flexão aqui, tende a subir, levar a articulação do ombro, ir pra cima, e aí a gente tem um pinçamento na articulação, e por isso que dói, tá? Então, assim, quem tem dor no ombro, quem tem desconforto no ombro, na hora de fazer essa flexão de cotovelo, encaixou o braço, afunda um pouquinho o braço, pra depois fazer a flexão. Ao invés de fazer já aqui em cima, porque isso aqui força o movimento, e aí vocês podem fazer aí em casa, inclusive. Faz esse movimento aqui, deixa o braço esticado, e faz essa flexão aqui, com o braço paradinho, só a flexão de cotovelo. Vocês vão ver como sente uma pressãozinha no ombro. Agora faz o seguinte, depois de fazer esse, afunda, entra o braço, afunda um pouquinho o braço e faz a flexão. Olha como vocês tiram a pressão do ombro fazendo isso. Então, quem tem desconforto no ombro, quem tem pouca flexibilidade, pouca mobilidade, quem tem instabilidade no ombro, procurem entrar o braço, afundar um pouquinho, pra depois fazer a flexão. Ah, mas vai perder o rendimento. Mas pelo menos não vai ter lesão, né? São escolhas que a gente tem. Se você, alivia bastante. Se você é um atleta que deseja ter resultado e longevidade, então, procure fazer esse movimento. Então, quanto mais em cima, mais eficiente, sem dúvida. Agora, na prática, se você tem dor no ombro, tem desconforto, entra o braço, afunda um pouquinho e aí entra a flexão. Por que eu estou falando isso? É muito comum as pessoas perguntarem, Ah, Samir, mas não é lá em cima, né? Quando que eu tenho que iniciar a alavanca? Qual que é o certo? Qual que é errado? E aí, o certo e o errado vai depender muito de atleta pra atleta, né? É importante que os técnicos tenham essa visão e que vocês, atletas, também tenham essa percepção. Porque o técnico, o professor, ele vai ensinar aquilo que ele leu, né? Aquilo que é o mais eficiente. E aí, cabe ao atleta também fazer essa adaptação e também relatar pro técnico, pro professor, que está sentindo dor no ombro pra fazer essa adaptação. Tá bom?